Música As Abelhinhas 1 em parceria com demais pessoas da empresa Burale realizaram mais uma edição da Festa Fórum em que arrecadou 31.355 reais e 20 centavos que foram entregues na tarde de ontem no Centro Dunga de Ensino Especial e Associação Pestalozzi de Rio Verde Nosso trabalho já acontece há 30 anos na cidade de Rio Verde As Abelhinhas já é conhecida como um grupo que presta serviços voluntários para a sociedade carente de Rio Verde e essa iniciativa foi uma parceria do Dunga com várias pessoas que ajudaram, vários patrocinadores que apoiam sempre o grupo Abelhinhas Com essa parceria foi um sucesso o evento nós conseguimos arrecadar uma quantia boa que vai ajudar na construção da ecoterapia e o Simão agora vai explicar mas eu só queria agradecer a sociedade que tem 30 anos que acredita no trabalho voluntário das Abelhinhas e que vai ser um sucesso todos os eventos que a gente faz porque é uma entidade forte e que, como eu disse anteriormente, já tem 30 anos para a gente é uma alegria ajudar a sociedade o nosso trabalho é sempre isso O dinheiro será revertido para o centro de ecoterapia a ser construído na escola A nossa entidade, Associação Pestalozzi, uma das nossas unidades o Centro Dunga, é uma unidade que sempre vem recebendo a ajuda da comunidade e dessa vez, com o apoio, como se diz, das Abelhinhas e da Raquel Burale, foi, como se diz, vem boa hora o nosso projeto é a construção de um galpão para funcionar o centro de ecoterapia e equitação A entrega emocionou tanto quem estava doando quanto os alunos que vibraram ao receber o cheque simbólico com direito à música e lanche É, o ditado que diz que a união faz a força realmente está comprovado depois de uma atitude como essa porque a arrecadação deu certo e parece que veio em boa hora aqui para a Associação Pestalozzi de Rio Verde e o Centro Dunga de Ensino Especial TV Rio Verde, de olho na notícia